Primeiro eu quero que você me conta qual o nome dessa receita aí na sua região. Escabeste, carne louca ou carne ao vinagrete? Neste vídeo eu te conto todos os segredos para o escabeste de lagarto ficar perfeito. Primeiro você vai temperar a carne dos dois lados com sal e pimenta do reino. Doure de todos os lados também. Na mesma panela, azeite, alho, tomate picado sem semente. Vamos limpar todo esse fundinho cheio de sabor. Cerveja, molho inglês, vinagre. Folha de louro, retorna a carne, cubra com água e coloque na pressão por 50 minutos. Na legenda eu deixo todas as quantidades. Reserva a carne e no molho que ficou lá na panela, cebola e pimentões. Deixe isso fervendo. Enrole a sua carne no plástico filme e leve à geladeira por pelo menos uma hora. Pimentões refogados, desliga o fogo e vamos adicionar azeitona, pimenta dedo de moça, cheiro verde, mais vinagre e azeite. O seu molho está pronto. E o segredo desse prato está no lagarto, pois agora todos os cortes bovinos do supermercado Covabra são de novilho. Portanto, carnes mais macias e suculenta. Monte camadas e leve em sua geladeira por pelo menos seis horas. O ideal, 24 horas. É só servir e se deliciar. É só servir também. Entraبي É só servir asi if